Volta pra cá, minha gente. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu sou apaixonado, né? Pra hoje, 24 de maio, é dia de uma das mais deliciosas paixões, do amor do brasileiro. Eu tô falando do café, gente. Olha, o Brasil é o segundo maior consumidor do produto no mundo inteiro, tá? E a Bahia é o primeiro do Nordeste. O líquido que muitos apreciam, que é amado por tantos, também pode trazer muito benefício, tá? A saúde do consumidor. Eu sou apaixonado por café. Roda aí. Atenção, senhoras e senhores. No meu tempo ninguém fazia fé. Café! Hoje em dia não chega pra quem quer. Café! Boa tarde, minha gatona. Boa tarde, meu amigo. Você bebeu um cafezinho daquele delicioso que você tem aí? Outro dia, agora. No Largo da Vitória, em Salvador, ela já é referência. E não há que não conheça os saborosos cafezinhos da Cris. Esse é o melhor, tem que respeitar. Eu saio de longe pra vir tomar esse cafezinho aqui. Eu adoro o cafezinho dela. É maravilhoso. A pé dela é gostoso. Um pretinho, uma hora dessa, cai bem. Eu chego aqui às seis da manhã. Aí fico aqui até cinco, seis horas, dou a saída. Vou trabalhar na volta, dou um cafezinho aqui também, de novo. No meu tempo ninguém fazia fé. Café! Hoje em dia não chega pra quem quer café. Café! Há quatro anos, de segunda a segunda, das cinco e meia da manhã, às oito horas da noite, Cris bate ponto em frente à Igreja da Vitória. São 19 anos vendendo cafezinho pelas ruas da capital baiana. Por dia, ela vende mais de 36 garrafas técnicas. Eu comecei com uma garrafa e um potezinho de balasquês, do qual eu percorria a cidade de Salvador. Comecei Campo da Pólvora, Tororó, Dependência, Gravatar, Lapa, subia e descia com a minha malinha de mão. E aí eu resolvi ter mais uma criatividade. De que forma? Como terminava cedo, eu retornava em casa, fazia uma outra. Como eu consegui ganhar mais um trocadinho, resolvi comprar mais a segunda garrafa. São pessoas como os clientes de Cris que fazem do café a bebida mais consumida no mundo depois da água. A Bahia é o maior consumidor dessa região. Aliás, esse fantástico estado movimenta uma produção de café de 2,4 milhões de reais. Ou seja, quase 6% do valor total gerado em 2023. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, este ano o Brasil produzirá mais de 58 milhões de sacas de café. Desses, 22 milhões serão consumidos aqui mesmo dentro do país. A cafeicultura desse estado produz 3,6 milhões de sacas beneficiadas, ocupando 98 mil hectares. Por esse ano, a expectativa baiana é que a produção seja ainda maior. O estado deve crescer em 2024 algo em torno de 7% de toda a produção do café. Além de muito delicioso, o líquido apreciado por muitos também traz vários benefícios à saúde, se consumido com moderação. Ele pode auxiliar no processo de emagrecimento, no controle do peso. Alguns outros também falam a respeito da melhora da fadiga muscular, que seria indicado também para casos de exercício físico, treino. Alguns outros estudos também apontam a questão de que ele poderia estar contribuindo também para a diminuição do risco de demência. Porque ele pode estar contribuindo também para a melhora da cognição, da memória, além também da diminuição do risco de cânceres. Mas para aproveitar todas as vantagens do café, é preciso seguir as dicas da nutricionista. Cada pessoa deve buscar as devidas orientações, até mesmo a que o corpo pode ter alguma certa sensibilidade maior à cafeína do que outras pessoas. Então, para fazer um consumo adequado e equilibrado. Se depender de Cris, o café continuará sendo uma das bebidas mais consumidas no mundo. Neste de 19 anos de trabalho, ela já criou 102 sabores diferentes da bebida. Hoje eu trabalho com o famoso pretinho da tia Cris, que é aquele famoso coado pelo saco, pelo avesso, quentinho e gostoso. Também tenho preto, leite, descal canela, caputino mesclado, amendoim, abacaxi, o famoso mini saia, que está chegando. Conhaque, chantilly mesclado. Também tenho hortelã e manjericão. E do apimentado, que é expansivo. No meu tempo ninguém fazia fé, hoje em dia não chega pra quem quer. No meu tempo ninguém fazia fé, hoje em dia não chega pra quem quer. Tá? Obrigado.